Na Universidade Estadual, os assaltos acontecem, segundo os alunos, quase todos os dias. Ao redor da UASP tem muito assalto aqui. Duas amigas minhas foram assaltadas semana passada, mais ou menos. Levaram tudo da outra, assediaram a menina, levantaram a blusa dela aqui. E subiam aqui na frente e os guardas não fizeram nada. Na última terça-feira, um homem armado invadiu esta sala. Levou bolsas e celulares de todos os alunos. Fernanda, que estuda na UASP, está assustada. No início da semana, duas amigas foram vítimas da violência de bandidos na porta da universidade. Elas foram abordadas aqui, ao lado da UASP, né? E dois assaltantes armados com faca abordaram elas e levaram os livros, celulares. Assim, a minha outra colega até que ela não ficou tão traumatizada, mas teve um, ficou bastante traumatizado, porque ele foi, assim, muito indelicado com ela por ser mulher. Além das instituições públicas de ensino, as faculdades particulares também estão sendo vítimas da ação de bandidos. Nesta aqui, da Zona Leste, três sequestros foram registrados em menos de um mês. O mais recente foi neste estacionamento, alugado pela faculdade. Duas alunas ficaram sob o poder de sequestradores por quase uma hora. As duas estudantes, que são irmãs, foram surpreendidas pelos assaltantes no momento que estavam estacionando o carro. Os bandidos entraram pela porta traseira e obrigaram as vítimas a saírem pelas ruas em busca de um caixa eletrônico. O plano só não deu certo porque a estudante que dirigia estava bastante nervosa e bateu o carro. Levaram elas no sentido da Avenida Kennedy e aí ela bateu o carro, porque ela foi dirigindo. E aí ela bateu o carro no caminho e os caras deixaram o carro, disseram que era, tipo, muito, ia ser muito visto. E aí deixaram elas e levaram tudo que elas tinham. Com medo dos assaltos, os estudantes protestaram em frente à faculdade para pedir providências e mais segurança na região. Está tendo muitos sequestros, muitos assaltos aqui pela redondeza. Os alunos estão com medo de entrar na faculdade, de chegar na faculdade, porque o estacionamento que a faculdade dá para os alunos, ocorreu o sequestro, já ocorreu o sequestro ontem, ocorreu o sequestro semanas passadas. E está assim desde sempre, desde quando tem esse estacionamento aí. Isso é uma segurança para cuidar de todos os carros. Nosso carro está muito complicado, cada vez mais está ficando mais frequente, sequestros. Então a gente quer que tome logo uma providência, porque não dá para continuar assim. Está muito caótica a nossa situação. A maioria dos alunos tem medo de mostrar o rosto, mas denuncia que falta segurança no local. Vocês têm medo, então, dos assaltos? Com certeza, muito medo. Sequestros estão sendo comuns aqui? Já foi o segundo ou terceiro caso em duas semanas. E como é que vocês estão estudando dessa forma? A gente estuda com medo, né? Agora, quem tem carro, precisa colocar o carro no estacionamento, fica olhando para os lados, né? Para correr o risco de ser sequestrado, assaltado. Nós procuramos a direção da faculdade, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Já a reitoria da UESP afirma que está tomando providências. 120 mil reais estão sendo investidos em segurança. Até o final de outubro, a universidade vai passar por reformas para evitar os assaltos. Nós vamos tirar esses portões que são de entrada e de saída de veículos, transformar num só portão, identificar todos os veículos que vão adentrar a universidade. E colocar as catracas de identificação com a carteira de estudante, a carteira de servidor, a carteira de docente, no sentido de que a gente possa estar identificando cada um que acesse a esse campus da universidade. E colocar as catracas de identificação com a carteira de estudante,